Eu no calar da noite, os corruídos, o choro de menino e o cantado grindo, o aço velho fino, o cachorro latindo, e mata se quebrando, a arenda sumindo, e cavalo correndo... Como é, né? Vou mostrar, amor. Lama do trem. Isso é, amor. É, amor. E aí, pessoal. Pleno domingo. Seis e meia da manhã. Fazendo uma trilhazinha aqui, ó. Marriamos o trem aqui, ó. Uhul! Uhul! Elevanão, é sabão! Elevanão, é sabão! É, amul. É, amul, é sabão! Agora é o dia, amul. É, amul. É, amul. É, amul. É, amul. É, amul. É assim que eu filmo, não é que ela não vai ver Paralama já encheu Paralama já entupiu Onde está em casa dormindo Onde está aqui Onde está em casa quente, o pato está quase um frio Onde está no paneto fresco Onde está em casa o lamadão do dia botado o frio de trás, pelo menos na frente Tem lamadão até no ferro aqui Eita é de na água Eita é de na água Eita é de mora de todo o senhor Eita é de mora de todo o senhor Eita é de mora Olha a entrada que o cara deu aqui Pode descer Olha a entrada Pode descer Prepara aí Ai que doido Vai Tá doido Ai doido Até pra andar de pé Tá ruim Meu Deus Pera aí rapaz Tá ruim Apagou a moto Foi Bora Bora agora Arrói Vai começar a chover de novo Era melhor Olha o problema O problema é que é sereno Olha o sereno Ele faz lama demais Vai daqui Vou ter que parar Vou ter que parar Vou ter que parar Filmar as carnaxulas É lama É lama Ó o guidão Ó o guidão Ó o guidão Ó o guidão Ei, gente! Bem, não! Que bom! É sabão Fio Já perdeu o pé Já perdeu o sapato Machucou lá Machucou Machucou Tu se machucou Não Pegou Mesmo com a proteção Agora a cerca Mas que não Não faço o sistema Mas Mas que não Mas a proteção Ele é um sabão Tem barca Para sair canto Para chegar aí Não é A igreja ainda parou Para ficar olhando Não é Para ficar olhando Para ficar olhando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL